Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Como que ele ou ela está em relação a você, consulente? Hoje, na energia do momento, o que essa pessoa está pensando e sentindo em relação a você neste momento, aqui na energia de hoje? Vamos ver tudo isso aqui com o tarô, então já vai fazendo a sua mentalização Pensa nesse ser de luz que você quer saber, escolha aqui a sua opção A primeira opção é o cristal marrom E a segunda opção é o cristal verde Se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal para cada pessoa Fique à vontade aqui com a sua escolha, faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas E que os vídeos não tem prazo de validade, gente São válidos para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste Aliás, né, se você chegou até aqui, não foi por acaso Porque alguma mensagem você vai encontrar aqui para você, tá bom? Vamos lá então, já vou dando sequência hoje, já vou começando Para quem escolheu aqui o cristal marrom, vamos lá Vamos ver então como que ele ou ela está, Tarô, em relação ao consulente hoje O que essa pessoa está pensando e sentindo em relação ao consulente Vamos ver como que ele ou ela está na energia do momento, Tarô O que essa pessoa está pensando e sentindo em relação ao consulente Vamos lá, o que essa pessoa está pensando A carta do dois de copas A carta dos amantes A carta do dez de copas A carta da torre E a carta do louco Vamos tirar aqui também a energia do arcano maior Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa vibra em relação a você, consulente Qual é o arcano maior? A carta da torre Gente, saiu duas cartas da torre Meus amores, o que aconteceu aí com essa pessoa, hein? Olha, o que eu estou vendo aqui É que vocês devem ter tido um término com essa pessoa Ou uma desestruturação, tá? Aqui eu estou vendo uma pessoa que está longe Olha, duas cartas da torre Gente, olha só Inclusive hoje na leitura da manhã Também saiu, né? Uma carta da torre Lá no outro canal, gente Para quem não sabe, eu tenho um outro canal, tá? Meus amores O outro canal chama-se Fênix Baralho Cigano Então para quem não conhece É só colocar aí no Google, né? É no YouTube Fênix Baralho Cigano, tá bom? Então olha só Aqui está nessa energia, né? Do término Numa energia de uma desestruturação Essa pessoa está vibrando essa energia Porque saiu aqui a carta da torre Então ainda está com esse sentimento, né? De que algo atrapalhou vocês De que algo desestruturou vocês Gente, se vocês ouvirem uns trovões, olha Aqui em São Paulo está chovendo bastante Quem é daqui vai entender, né? O que eu estou falando Então, né? Não se incomodem com os barulhos aqui É chuva, tá gente? Então assim, ó Aqui eu vejo, né? Esse raio, ó Tanto é que eu estou falando do raio Caiu aqui, né? Um trovão aqui também Então, ó Está saindo aqui, né? Essa energia da desestruturação E o que essa pessoa está pensando? Olha, gente Está pensando em, de repente, reestruturar o relacionamento, tá? Essa pessoa aqui é assim Sabe que alguma coisa aqui, né? Mexeu com vocês Mas essa pessoa continua pensando, olha Em ter você nos braços, tá? Por mais que vocês tenham tido uma desestruturação É uma pessoa que tem bastante sentimento por você, consulente Olha, eu estou aqui para te tranquilizar, viu? Porque, ó Se você teve até mesmo um término com essa pessoa Com essas cartas aqui, meus amores Olha, dois de copas Existe reciprocidade no sentimento E é exatamente isso que essa pessoa está pensando, né? Eu coloquei aqui, ó Pensando e sentindo Que existe reciprocidade Que o que ele sente por você E o que você sente por ele É recíproco Então, é uma troca, né? É um encontro de almas aqui Entre vocês Essa pessoa está pensando isso Não está muito conformado com a desestruturação, não, viu, gente? Está querendo ter você nos braços Está pensando aqui, ó Em te oferecer um relacionamento familiar Por mais que tenha acontecido, ó A torre, tá? Então, por mais que esteja distante nesse momento Por mais que vocês tenham até brigado com essa pessoa nesse momento, olha Isso não vai abalar em nada O relacionamento de vocês É o que está saindo aqui agora para você, viu, consulente? Fênix, eu acabei de brigar com essa pessoa Muitas vezes acontece, né? Na hora que eu estou falando aqui Saíram duas torres Acabei de ter uma discussão Acabei de ter um, né? Um abalo no relacionamento Corri para o seu canal Ó, está saindo aqui, né? Mas a pessoa, apesar disso, gente Olha a carta do louco Está super aberto para você Está super disposto A tudo com você Aqui eu não vejo Que tenha falta de sentimentos Muito pelo contrário Essa pessoa está pensando em tudo o que sente por você Está aqui mentalizando e desejando já, ó Ter você nos braços, consulente Olha isso Está vendo aqui, né? Então, é algo assim, bem Olha, bem recíproco Se você está com vontade de estar com essa pessoa Essa pessoa também está com vontade de estar com você, consulente Olha isso, gente Tá? E eu não estou falando isso só para te agradar, não É por isso que eu faço questão De mostrar as cartinhas aqui para vocês, tá, gente? Está saindo aqui no seu jogo Na energia do momento Vou perguntar para o baralho cigano também Vamos lá Como que ele vai listar? Já virou uma aqui Saiu a carta do mensageiro Cavaleiro mensageiro O que mais? Vamos ver O que ele vai listar pensando O baralho cigano O que essa pessoa está pensando Em relação ao consulente? Mandar uma mensagem para você Para abrir os caminhos Já entrar em contato com você, consulente Ai, a gente brigou, Fênix Brigou, mas não vai ficar brigado por muito tempo aqui, não, tá? E se o que está saindo aqui para você Era exatamente o que você queria saber E é exatamente o que você queria ouvir Toma posse dessa leitura, hein? Escreva aí Recebo Assim é Está saindo já como uma tendência, tá? Dessa pessoa, ó Te procurar para abrir os caminhos Então, se teve algum abalo aí Essa pessoa já está querendo vir Essa pessoa já está querendo se acertar com você Essa pessoa já está, né, ali pensando Pensando num jeito Pensando numa forma Pensando em te mandar mensagem Talvez até muitos de vocês recebam essa mensagem da hoje Você volta aqui depois para lhe contar, hein? Vamos ver o que está sentindo? Vamos ver o que está sentindo O que ele ou ela está sentindo? O que essa pessoa está sentindo? A carta da força O que mais? A carta da rainha de espadas Sete de copas Rainha de ouros E a sacerdotisa Olha, gente, é o seguinte Essa pessoa aqui está se segurando, tá? Está sentindo que precisa escolher Fazer uma escolha Está sentindo que vai escolher por estar com você E te oferecer uma estabilidade Não sei se vocês brigaram por causa disso Mas essa pessoa aqui, ó Está sentindo Que vai escolher por estar com você E colocar você como a rainha de ouros dele Ou dela aqui Estruturar o relacionamento Por isso que aqui em cima saiu o dez de copas, tá? O dez de copas fala do relacionamento familiar Já estava pensando E está sentindo isso também Que, de repente, a melhor forma De poder reverter, né? Essa torre Ou reverter esse abalo É exatamente vindo falar com você Para te oferecer mais estabilidade Para te oferecer, ó Um relacionamento sólido Tá? Então, caso vocês brigaram por causa disso A pessoa já está sentindo que chegou o momento Ah, vou me posicionar Vou escolher Vou fazer a proposta, né? E o que mais? Olha Está se segurando um pouco? Tá Aqui está saindo a carta da força Pode ser que essa pessoa Já estava se segurando aí Há algum tempo, né? Em relação a você Porque estava querendo pensar Rainha de espadas, ó Querendo agir com a razão Mais com a razão Do que com o sentimento, né? Então, ficou ali Se segurando um pouco Mas agora, meus amores O que eu estou vendo É que essa pessoa está sentindo Que chegou o momento É a hora, né? A hora é agora Exatamente Até mesmo Para poder Ter essa Reconciliação com você Ter um acerto aí Com você Aqui está saindo a carta Da sacerdotisa E mostrando que essa pessoa Está usando bastante A intuição Dele ou dela Aqui, né? Pensando sobre a situação De vocês Vou perguntar Para o Maralho Cigano Tudo bem? Maralho Cigano O que essa pessoa está Sentindo em relação Ao consulente? O que está sentindo? Vamos ver O sol, olha Que precisa esclarecer As coisas Ou até mesmo Vir Se declarar Para você Falar umas verdades Falar dos sentimentos Dele ou dela Aqui para você Que acredita No futuro, olha E que deseja Um reinício Com você Então, está sentindo Essa necessidade Aqui Vou tirar também Aqui com as menininhas Vamos ver Aqui eu não tirei O que estava pensando Vou tirar agora, gente O que ele ou ela Está pensando E sentindo Vamos ver primeiro Aqui o que está pensando Em relação a você O nove de copas Olha aí Estou falando Tem bastante sentimento Mais uma O seis de ouros E o que está sentindo E o que está sentindo O que está sentindo O set de espadas O que mais O que está sentindo E a carta do nove de paus É o seguinte Gente, o que essa pessoa Está pensando Já falei, né A pessoa não quer te perder Olha Para essa pessoa Você tem todas As qualidades Que ele ou ela Aprecia Você traz muita satisfação Para essa pessoa Então na cabeça Dessa pessoa Olha Os pensamentos Dessa pessoa Você tem tudo Todas as qualidades Você o satisfaz Totalmente Tá Então É a carta da satisfação Aqui, gente Olha Nove de copas Então você Essa pessoa Se sente muito bem Com você Tudo que essa pessoa Precisa Você oferece Só que aqui Está saindo Um seis de ouros Então essa pessoa Está pensando Que talvez não foi Tão generoso Com você Que não te ofereceu Tudo que você merecia Porque você tem Tudo que ele ou ela Deseja E por que ele Não te ofereceu Tudo que você merecia Então está pensando Nisso Por isso que está pensando Em te oferecer Mais estabilidade Entendeu Consulente Acha que te ofereceu Pouco Acha que Não foi suficiente O que estava fazendo Por você E que de repente Agora Oferecendo Um algo a mais Vai fazer Com que as coisas Voltem Né É Ao que era antes Ou até melhor Do que era antes Que o relacionamento Engreme Que vocês possam Se acertar Que vocês possam Resolver a situação Tá O que mais Que saiu aqui O que ele ou ela Está sentindo Saiu o sete de espadas E o nove de paus Olha O sete de espadas Me mostra Que essa pessoa Tá sentindo Que talvez Não tenha agido Certo com você O sete de espadas Mostra uma pessoa Que às vezes Age De uma forma Sorrateira Né Às vezes Pelas costas Do outro Ou então Não revelou Alguma coisa Aqui pra você Só que aqui Ó Nove de paus Então por mais Que tenha feito Alguma coisa Que não te agradou Ou que tenha agido Mal Essa pessoa Não vai desistir De você O nove de paus Mostra uma pessoa Que mesmo cansado Mesmo abalado Né Com o que aconteceu Ó Não desiste Né Aquele guerreiro Ali Que fica ali Firme e forte Sabendo que vai sair Vitorioso Né Com aquela ideia Com aquela mentalidade Positiva Que eu vou conseguir A vitória Eu vou conseguir Alcançar O objetivo Né Aquele cavaleiro Né Aquele guerreiro Né Que fica ali Não Eu vou ficar aqui Até o fim Eu vou ter a minha conquista Eu vou ter a minha vitória Tá Então é isso que eu tô vendo Que essa pessoa tá sentindo E pra isso Vai entrar em contato Com você aqui Né Vai te mandar mensagem Vai te propor Como eu falei Mais estabilidade Até como uma forma De você Perceber que Tem bons sentimentos Que é recíproco Que vocês tem um pelo outro É como eu falo Gente Às vezes Né Tem afastamentos Tem coisas que acontecem Que afastam o casal E tem outras Que às vezes acontecem Assim Mesmo Sem a gente esperar Que serve pra quê? Pra unir E aqui eu tô vendo Que Tá servindo pra união Tá E não pra afastamento Tá O que mais? Vou tirar mais um oráculo Aqui ó Vou tirar O oráculo da Alice Aqui pra vocês Vamos ver se vem uma mensagem Aqui pra esse momento Né O que 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 eu posso te falar mais Aqui A respeito da situação De vocês Aqui eu puxei duas Né Sem querer Eu puxei duas Então vou aceitar As duas Deixa eu ver O que tá saindo aqui Tá falando sobre mortalidade Aqui E a outra Deixa eu ver Pra você levantar Este é o seu momento Olha Aqui tá dizendo Pra você Aproveitar Né O O Tô refletindo Aqui gente Olha Tá falando pra você Aproveitar Ó Que agora é o seu momento Tá O seu Ó Este é o seu momento Aqui tá dizendo isso E aqui também De certa forma Também tá Falando isso Tá Que a sua vida E você Pra você viver Né Que a gente Vai chegar um dia Que a gente Não Somos mortais Né Então pra você Aproveitar O tempo Que você tem Aqui Entendeu As duas Falando pra você Levantar E viver a vida Consulente Tá Então aqui ó Tá dizendo As duas Talvez você esteja Um pouco chateado Aí Pra quem teve Né Esse Essa desestruturação Mas aqui gente Olha As duas cartinhas Do oráculo Aqui Tá dizendo Sabe Pra você Não ficar nessa energia Não Pra você levantar Que Aqui agora É o seu momento Pra você viver Tudo que tiver que viver Tá Pra você Se lembrar Que Que todos os dias É um presente Pra gente Então pra você Aproveitar o momento E aqui eu tô vendo Que essa pessoa Vai vir Atrás de você Então talvez O que você tá achando Até né Dando como perdido Achando que Que cortou Ou que Desestruturou Vai servir Pra quê? Pra unir E não pra afastar E não pra destruir Tá gente? Muitas vezes É necessário Uma torre Pra as coisas Voltarem Pro lugar Ou pra você Perceber Coisas que você Não estava Percebendo antes Ou até mesmo A pessoa Que você mentalizou Tá? Então é isso que eu estou Vendo aqui hoje Pra você Vou tirar uma mensagem Agora do bauzinho Aqui né? Como forma de aconselhamento Vamos ver o que vem Aqui pra você também Vamos ver aqui Calma A análise E a paciência São importantes Para o sucesso Em qualquer situação Aqui é pra você Ter uma calma Pra você ter paciência Consolente A análise E a paciência São importantes Para o sucesso Em qualquer situação Então calma lá Vamos sair dessa ansiedade Vamos sair dessa afobação Tá? Então ó Tenha paciência Tenha calma Que tudo vai ser resolvido Pelo que saiu aqui Tanto nas cartas Do tarô Como nas cartas Dos oráculos Aqui Tá gente? Então ó Calma lá Respira fundo Mantenha a calma Que vai dar tudo certo Tá bom? Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Que são diários Aqui no Youtube Vou passar agora Lá pro cristal verde Vamos ver o que vem pro pessoal Do cristal verde Vamos lá Será que a gente escolheu aqui agora O cristal verde Vamos ver né Como será que essa pessoa está Em relação a você hoje Consolente Vamos ver tudo aqui né Pensamentos e sentimentos Dessa pessoa Em relação a você hoje Meus amores Mentaliza esse ser de luz aí Traz a energia dessa pessoa aqui Vamos ver Vamos ver Pensamentos e sentimentos Dele ou dela Em relação ao consulente hoje Como que essa pessoa está Vamos ver aqui agora Os pensamentos dele ou dela A carta da morte A carta da morte A carta do cavaleiro de ouros A carta Dos dois de copas Olha O que mais A carta Da rainha de espadas E a carta do mago Muito bem Gente Gente Vamos ver aqui Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Vou tirar aqui pra você também Um arcano maior Vamos lá Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Sacerdotiza Gente Olha É o seguinte Como que essa pessoa Está em relação a você hoje Consulente Olha Pode até ser Que vocês Tiveram algum tipo de Ou de afastamento Ou de Alguma coisa que desestruturou Alguma coisa que afastou Aqui não saiu a carta da torre Mas saiu a carta da morte Na primeira leitura Saíram duas cartas da torre Aqui né Não é a energia do término De afastamento Não está tão forte Porém Olha só O que que essa pessoa Está pensando Que pra poder estar Com você Consulente Alguma coisa Tem que ser mudada Tá Então qual que é o pensamento Que essa pessoa Essa pessoa em relação a você hoje Que essa pessoa está pensando Está pensando em estar com você Está pensando em manifestar Até mesmo um relacionamento Com você Mas sabe Que pra isso Vai ter que mudar Algumas coisas Olha Te dar algo mais sólido Cavaleiro de ouros Te oferecer algo mais estruturado Tá E aqui Eu já estou vendo Que pra essa pessoa Vocês têm um sentimento Recíproco Um pelo outro Olha Dois de copas Então o que que essa pessoa Está pensando Que você é a pessoa certa Pra estar com ele Ou com ela Que existe uma conexão De almas aqui Que vocês têm Um algo mais Aqui Entre vocês Essa carta fala De alma gêmea De chama gêmea Pra quem acredita Tá gente E pra quem não acredita É uma conexão muito forte É aquela coisa De um relacionamento Em reciprocidade De uma troca Aquele relacionamento Saudável Aquele relacionamento Que contribui Onde você Oferece Mas você recebe Na mesma medida Em proporção Então é isso Que eu estou vendo Essa pessoa pensando nisso E usando Bastante até A razão Aqui Porque está saindo A rainha de espadas Pra querer manifestar Um relacionamento Com você Olha o mago Aqui O mago fala De manifestação Da pessoa querendo Fazer e acontecer Então está pensando Nisso Em manifestar Um relacionamento Mas sabe Que vai ter que Te oferecer mais Tá Está sentindo isso E está vibrando Aqui Na energia Da sacerdotisa Talvez vai ter que Te revelar mais Também Do que já revelou Talvez tem que Revelar mais Sentimentos Pra você Talvez você ainda Não esteja A par De todos os sentimentos Que ele ou ela Tem por você Talvez você esteja Olhando aqui Nessa leitura Fênix Como que saiu Dois de copas Nessa coisa Da reciprocidade Não estou sentindo isso Porque essa pessoa Ainda não te falou Olha A carta da sacerdotisa Aqui Ainda tem coisas Ocultas aqui Pra essa pessoa Te revelar Consulente E é exatamente Isso Que esse ser de luz Aqui está pensando Hoje Em relação a você Está dessa forma Não preciso revelar Preciso Fazer diferente Preciso Colocar as coisas Pra acontecer Já percebi Que a gente Tem reciprocidade De sentimentos O que eu sinto Por ela Ela também Sente por mim Então por que não Eu me abrir mais Por que não Fazer as revelações Necessárias Vamos perguntar Pra esse outro deck Aqui também Vamos lá O que ele ou ela Está pensando Em relação ao Consulente Hoje Tarou O que ele ou ela Está pensando Em relação ao Consulente Hoje Vamos ver Que você é Número 1 Olha isso Gente Que lindo Que você é Número 1 Que você é Autêntica Que você é Diferente Que você É aquela pessoa Que tem alguma Coisa a mais Pra oferecer Pra ele Ou pra ela Aqui está saindo Também a carta Do mundo Fala de Completude Olha só Olha isso Gente A parceira ideal O parceiro ideal Ai que lindo Olha Está com bons Pensamentos Aqui Pensando em Iniciar um novo Ciclo Ao seu lado Lembra que eu falei Aqui que aqui Precisa de mudanças Ó Novo ciclo Muito mais Estruturado Olha isso Que lindo Gente Olha adoro Quando sai assim Vamos ver aqui Também com O baralho cigano Vamos lá Vamos lá Baralho cigano Como que essa pessoa Está em relação Ao consulente Quero saber O que ele ou ele Está pensando Em relação Ao consulente Ai olha aí Tirou a sorte Grande Que foi uma sorte De conhecer Consulente Ai gente Que linda Essa leitura E a carta Das flores Olha Que tudo Que você tenha Do jeito Que ele ou ela Gosta Do jeito Que ele ou ela Admira Gosta Gosta Da sua aparência Gosta Do teu cheiro Você tem Muito Para oferecer Para ele Ou para ela Essa pessoa Está pensando Que tirou A sorte Grande Engraçado Que saiu Uma leitura Parecida Hoje Lá no meu Outro canal Lá no canal Do Fênix Baralho Cigano Deve ter Deve ter Pessoas De lá Quem assistiu Essa leitura Que eu estou Falando Me conta Embaixo Nos comentários Saiu Esse negócio Do trevo Aqui Da pessoa Achando Que tirou A sorte Grande Está saindo Aqui também Para quem Estava lá De manhã Agora Se você Não estava Também Não importa Essa pessoa Acredita Que tirou A sorte Grande Ao te Conhecer Ao estar Com você A poder Desfrutar De tudo Que você Tem para Oferecer Da sua Beleza Do teu Cheiro Das coisas Boas Que você Tem aqui Para oferecer Para ele Ou para ela Consulente Então Os pensamentos Dessa pessoa Que você É única Você é autêntica Você é a pessoa Para ter Esse novo ciclo Com ele Ou com ela Olha Parabéns Pessoal Do Cristal Verde Está incrível Vamos ver Aqui o que mais Só os pensamentos Vamos ver Os sentimentos E os sentimentos Dele ou dela Pelo consulente Está saindo aqui O cavaleiro De paus O que mais O que ele está Sentindo O dois De paus A roda Da fortuna Olha isso O cinco De paus E a carta Do D.T. Endurado Olha gente Vou até tomar Uma água Só um minutinho O que ele está Sentindo Em relação A você Hoje Consulente Olha só Que vocês São do destino Um do outro Olha Eu tinha saído Dois de copas E embaixo Saiu a carta Da roda Olha isso Essa pessoa Assim que essa Pessoa está Então Está se sentindo Desconfortável Aqui Com algum Atrito Com algum É Aqui Pode ser Uma briga Pode ser Algum Tipo De É Vocês discordaram Em alguma coisa Gente Algum conflito Tá Então Essa pessoa Está se sentindo Muito desconfortável Com esse conflito Está se sentindo Mal Se você Brigou Se você Teve uma Discussão Com essa pessoa A pessoa Não está Confortável Com isso Está se sentindo Inclusive Meio pressionado Aqui Colocado Contra a parede De repente Queria poder Estar com você Mas Está achando Que tem que Esperar mais um pouco Ou que tem que Se segurar A carta da força Ou que tem que Se segurar um pouco Está se segurando Tá Se não veio Falar ainda Com você Consulente É porque Está se segurando Muito Tá Talvez até Um certo receio De vir falar Com você E as coisas Não serem Resolvidas Está um pouco Inseguro De vir falar Com você Está sentindo Até um pouco De mal estar Com isso Isso que eu estou Vendo aqui Mas que Sabe que vai Ter que vir E quando Vier Aqui Vai ser para Te oferecer Um algo Mais Vai ser para Te oferecer Algo diferente E mais Estruturado Como eu falei Já aqui Nos pensamentos Então está Sentindo Que chegou Esse momento Aqui eu estou Vendo que é Questão de tempo Está vendo que Esse dependurado Aqui Esse dependurado Está dependurado Em cima De um relógio Dá uma olhada Gente Então é algo Que tem hora Para acabar Essa questão Aqui Dessa pessoa Estar estagnado Dessa pessoa Está se sentindo Tem um momento Certo aqui Para acabar Isso Tem a hora Certa Está se segurando Mas não vai Se segurar Por muito tempo Porque como eu falei É uma pessoa Que não quer Te perder É uma pessoa Que tem um sentimento Acha que tirou A sorte grande Com você Acha que tem tudo Aqui para vocês Darem certo E está querendo Manifestar isso Então está Meio assim Talvez por causa De um conflito Que eu comecei Essa leitura Falando Que tinha um conflito Aqui Mas é questão De tempo Para resolver Que eu já estou Vendo nas coisas Fluindo E fluindo Para um lado bom Porque essa pessoa É doidinha Com você Consulente Você é número um Essa pessoa aqui É fascinada Por você Mesmo que vocês Tenham brigado Calma lá Mesmo que tiver brigado Vamos perguntar Aqui para as menininhas Vamos lá Tarô O que ele está sentindo Em relação Ao consulente Hoje O que essa pessoa Está sentindo Vamos ver Sete de paus Está querendo manter O posicionamento dele A ideologia dele Está teimando O que mais Está um pouco teimoso O que mais Vamos ver aqui Estou sentindo Uma energia de teimosia E a carta Da rainha de copas É Está teimando Para vir falar Para você Que tem o sentimento Está teimando Mas vai vir falar É questão de tempo Aqui Está querendo manter A ideologia dele Mas tem o sentimento Para você E não é pouca coisa Rainha de copas Então tenha Esse sentimento Todo por você Por mais que esteja ali Querendo manter O pulso firme Querendo Não dar o braço A torcer Querendo segurar Ali é Não Vem que defender A minha ideologia Não sei Não sei porque Que vocês tiveram Esse conflito Mas é como se a pessoa Quisesse manter A ideologia dele Não tem que segurar Aqui um pouco Mas isso é questão De tempo Gente Logo Logo Vai ser resolvido Isso não muda em nada O que essa pessoa Sente por você E o que essa pessoa Imagina De que vocês vão Acabar junto De que vocês São do destino Um do outro Então Isso não muda em nada Essa confusão Ou esse afastamento Ou esse conflito Não vai mudar em nada A situação de vocês Aqui eu vejo Uma pessoa Que gosta bastante De você E que pensa No futuro É você Tá O que mais Vamos perguntar Aqui também Para o baralho cigano O que ele Ou ela está sentindo O baralho cigano Em relação Ao consulente hoje Como que essa pessoa Está em relação Ao consulente hoje Raposa Está te observando De longe Mas está te olhando Está te stalkeando Consulente Está querendo saber De você Vai insistir Ao chicote É como se você Fosse um vício Para essa pessoa Essa pessoa Não vai desistir De você Tão cedo Tá Então Se você está Preocupado Com isso Pode ficar tranquilo Porque aqui Eu estou vendo Que são É dois de copa Gente É recíproco O que você sente Pela pessoa A pessoa também Sente por você Por mais que esteja Querendo ser um pouquinho Teimoso Aqui nesse momento Calma Que tudo vai ser Resolvido Se é isso Que você gostaria Que acontecesse Já coloca aí Nos comentários Recebo Assim é Eu vou tirar Mais duas cartas Desse oráculo Aqui Eu tirei Para o pessoal Do primeiro montinho Na verdade Eu vou tirar Só uma Mas acabou Saindo duas Para eles Então vou tirar Para vocês duas Também Para ser justo Vamos lá Uma mensagem Aqui para você Vamos ver O que vem Aqui com esse oráculo Da Alice Também Esse oráculo Aqui Vamos ver Está saindo aqui Para você não beber A poção Não faça coisas Que você Que vai ser ruim Para você Que você já sabe Que é ruim Para você Aqui está dizendo Para você não fazer Nada Que você já sabe Que vai ser ruim Para você Consulante Se você sabe Que é ruim Se você já sabe Que vai te fazer mal Então não faça Tá É isso que está dizendo Aqui O que mais Vamos ver Mais uma Mais uma mensagem Aqui Use bem O seu tempo Tá Para você Usar o seu tempo De uma forma Produtiva Tá Para você Aproveitar Bem no tempo Tá Gente Aqui Em outras palavras Para você Aproveitar Está vendo Que o gatinho Está bem Num relógio É engraçado Que aqui Também saiu Num relógio É porque Também é o deck Da Alice Mas olha Tem muito a ver Com o tempo Aqui Está vendo Que essa pessoa Aqui Vai se segurar Vai ficar estagnado Por um tempinho Então Para você Aproveitar Esse tempo Da melhor forma Possível Não faça Nada Que vai te fazer mal Tá Durante esse tempo Não faça Nada Que você Vai fazer mal Para você Ou que vai Te trazer Algum tipo De prejuízo Para você Que você já sabe Que não é bom Que você já sabe Que não é legal Entendeu Você já sabe Que não é bom Então não faça Tá É isso que está Dizendo aqui Para você usar O seu tempo De uma forma Boa De uma forma Produtiva E aí agora Eu vou te falar Uma coisa Para você fazer Com o seu tempo Invista em você Consulente Enquanto Enquanto Esse ser De luz Aqui Não vem Ou então Enquanto Vocês Estiverem Nessa situação Um pouco Complicada Vai se Melhorando Vai se Aperfeiçoando Vai se Tornando A sua Melhor Versão Entendeu É isso Que eu estou Vendo aqui Hoje Para você Gente Uma leitura Assim Um pouco Diferente Com os oráculos Vou trazer Mais oráculos Aqui para você Gente Tem um monte De oráculos Que eu nunca Trouxe Aqui para vocês Vou começar A trazer Mais oráculos Tá bom Me conta Se você gosta Vou tirar Aqui também Uma mensagem Agora Como aconselhamento Para o seu momento Vamos ver O que vem Aqui agora Para o seu momento Abra novos caminhos Você tem potencial Olha aí E está deixando Escoar As oportunidades Está perdido Num mundo Pequeno Que sua mente Criou Olha aí Está aproveitando O que você Pode aproveitar Ah Félix Mas é que a tua Balada com essa Pessoa Não tem problema Continua Continua Seguindo Como eu sempre Falo aqui Nas minhas leituras Vai se aprimorando Aqui É questão de tempo Para as coisas Resolverem Tá Você viu Que saiu vários Dois reloginhos Né Saíram dois reloginhos Aqui para você Hoje Pega esse aconselhamento Aí Depois você volta Aqui para me contar Hein Se você gostou Da leitura Deixa o seu like Se inscreva aqui No canal Caso você não seja inscrito Para continuar Recebendo os vídeos Que são diários Aqui no Youtube Tá gente Olha Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau Tchau Gente